Oi, boa noite, Felipão, Pedro Mello do Paraná Portal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse empate em 1x1 entre o Atlético e o Fortaleza, principalmente no segundo tempo, a torcida se incomodou bastante com a falta de velocidade na hora da criação das jogadas. Isso também lhe incomodou? Não, não me incomodou. Mas eu não vou ir contra o torcedor. Se eles estão descontentes, devem estar descontentes com esse time que vai disputar a final da Libertadores. Eu acho que é isso que eles podem estar descontentes. Estão descontentes porque nós chegamos até a final da Libertadores. Mas eu sempre disse a vocês que todas as equipes nessa fase estão numa situação... Jogam de uma forma espetacular, buscando um ponto. Um ponto nessa situação de jogo é ótimo. A equipe do Fortaleza, se não me engano, nesse segundo turno, tem a terceira melhor pontuação da tabela de segundo turno. Sabe-se que é uma equipe muito boa, trabalhada, organizada. Seu treinador é excelente, sua equipe é excelente. E nós já vemos falando isso, não agora, mas falávamos quando eles estavam no final do primeiro turno, em penúltimo, último lugar. Então, nós estamos contentes com o que a equipe demonstrou hoje, porque demonstrou hoje algo que nós tivemos para chegar à final da Libertadores. Se a torcida não está contente, fazer o quê? Esteja triste. Pronto, eu estou feliz. O que nós fizemos no intervalo, ou tentamos conversar com ele, é que nosso setor de meio, nas entrelinhas do adversário, nós não tínhamos ninguém. Estávamos trabalhando a bola muito atrás das linhas de defesa e meio campo, e nós não criávamos uma situação virídica de gol, ou oportunidades boas, e que nós iríamos mudar e darmos um tempo para colocarmos o Rômulo como segundo atacante, em cima dos zagueiros, e o Vitor Bueno pelo lado para fazer a composição defensiva ali, que quando nós perdemos a bola, e o Kelvin, que ao passar, cruza muito bem a bola, sabe fazer muito bem aquela ultrapassagem, e que nós iríamos, nos primeiros 15 minutos, fazer alguma coisa nesse dia, e depois iríamos arriscar com toda a equipe. Foi o que aconteceu, ao colocar o Rômulo junto ao Pablo, surgiu uma chance melhor para o Pablo. Ele fez o gol. Nós não tivemos, não esqueçam que quando fala-se, o menino ali, não sei o nome dele, desculpe. Pedro, quando falamos em velocidade, velocidade é quando muitas vezes tu tem espaço para trabalhar a bola. O Fortaleza vencia por 1x0, jogava contra-atacando fortemente, mas fechando-se em linha de 4, 1 na frente das zagueiros, mais 4 e 1 jogador, e ficávamos nós jogando em 20 metros, 30 metros. Então, é muito difícil ter velocidade nisso. Se nós não tivéssemos tomado o gol, quem sabe, a situação seria um pouco melhor. Mas, como eu disse ao Pedro, Pedro, desculpe, como eu disse ao Pedro, eu estou contente, eu vejo a equipe contra o Juventude um pouquinho melhor, hoje a vontade muito melhor, e nós vamos continuar assim, e se continuarmos assim, vamos estar bem para o jogo que pretendemos jogar contra o Flamengo. Felipão, boa noite, Robson, Rádio Transamérica. Agora faltam só quatro jogos antes da final da Libertadores. Dentro disso, até quando o senhor pretende utilizar uma equipe titular nos jogos do Brasileirão? E que lições o jogo de hoje ensina para a decisão contra o Flamengo? Bom, ensina que nós tivemos algumas dificuldades em termos de marcação em bolas, em bolas que foram jogadas longas sobre a nossa defesa, ensina que nós temos que ter mais qualidade no toque de bola e na finalização, ensina-nos que no momento que tivermos a jogada bem definida pelos lados, temos que ter jogador para atacar essa bola, principalmente na grande área do adversário, ensina-nos que se nós tivermos campo para trabalhar, ou não tivermos campo para trabalhar, vamos ter que ser mais rápidos na condição dessa bola, jogar mais entre linhas, e uma série de coisas assim que a gente vai vendo e vai tentando melhorar para o próximo jogo. Não esqueça que já tem um jogo sábado. E, provável, por cartão não tem ninguém que tenha saído, mas por cansaço, por problemas físicos e tudo mais, pode ser que um ou dois eu não tenha para sábado, ou tenha que fazer uma situação nova. Quer dizer, os jogadores que estão entrando agora, nos últimos dois jogos, já me mostraram outra coisa, eu fico feliz, tomara que mais dois ou três jogos, e eu estou colocando o que eu acho que seja a equipe titular agora. Não sei, pode ser que eu tenha que trocar um ou dois, pode ser que eu tenha que trocar alguma coisa no sistema, mas no momento que eu preciso são esses, e esses estão me dando aquele resultado que eu queria, em termos de entrega, e já venceram o Juventude, empataram hoje, o empate de hoje não é uma derrota não, acredite. Então, vamos esperar o jogo de sábado para o Corinthians, ver como é que nos comportamos, já estamos recebendo novamente Abner, Pedro, já vamos ter mais oportunidades, vamos definir alguma coisa já para os próximos jogos que teremos pela frente. Mas desde já eu quero avisar alguém, porque como existe muita maldade em termos de internet, de outras coisas, eu quero dizer que os últimos dois jogos, eu vou pensar muito sobre a equipe, como colocar os jogadores, quais os jogadores, e se eu tiver que colocar. Não interessa para mim, se para determinada equipe é jogo de título. Não interessa para mim, se para determinada equipe, a gente tem que colocar três ou quatro juniores. Eu vou preservar o meu time, eu vou organizar para o jogo da Libertadores. Então, fiquem bem sabendo, de antemão que eu já vou fazer isso, para que depois não venham com palavrinhas que vão atingir a mim e ao clube. Felipão, boa noite. Monique, da Rede CNT. Eu lembro que no último jogo, agora contra o Juventude, o senhor falou justamente que seria um jogo difícil, hoje, diante das qualidades do Fortaleza. Dentro desse contexto do que foi o jogo, o que o senhor entende que foi a maior dificuldade que o Atlético encontrou e que acabou resultando aí nesse um a um? O que eu acho que foi a maior dificuldade foi a qualidade do Fortaleza. Eles são bons. Eles têm um sentido de equipe muito bom. Eles têm uma organização defensiva, ofensiva muito boa. Eles têm muito bons jogadores. Eles têm no seu grupo de trabalho jogadores que jogarem em qualquer equipe. E eles jogam bem. A gente sabe disso. Eles sabem disso. Nós sabemos. Então, é uma equipe que nós enfrentamos dificuldades pela qualidade deles também. Eles enfrentaram dificuldade hoje também pela determinação, vontade de chegarmos lá a um empate, uma vitória e por tudo aquilo que é uma equipe como o Fortaleza e como o Atlético Paranaense. Felipão, boa noite. João Guilherme, da Rádio Banda B. Até dentro dessa pergunta, me lembro que na semana passada você falou algumas situações da evolução do time, que você queria uma equipe mais vertical. E o Fortaleza, convenhamos que dentro, depois o Atlético conseguiu a vaga para a final da Libertadores, isso é a equipe mais difícil de se enfrentar. Também concordo. Dentro desse contexto, você acha que hoje é um ponto que você mais comemora ou mais lamenta por tudo que você foi trabalhando? Não, comemoro. Comemoro porque nós devemos respeitar os adversários todos. Tem alguns que têm melhor qualidade do que outros. E quando a gente, muitas vezes, empata com equipes que a gente é razoavelmente ou minimamente superior àquela equipe, lamenta pelo empate e tudo mais. Mas hoje eu não tenho o que lamentar. Eu tenho, eu sim, acho que tenho que valorizar esses jogadores de hoje. Se a torcida não gostou, fazer o quê? Espera-se que outro jogo gostem. Mas eles se dedicaram e fizeram o possível para conseguir o empate. Essa equipe do Ceará, do Fortaleza, desculpe, é muito boa. Vocês estão vendo uma equipe de dois, dois anos que tem qualidade e nós sabemos que com essa qualidade nós não conseguimos superá-los. Nem lá, nem aqui. Eles lá também nos venceram, nem nós aqui. Então, a gente sabe, nós, como eu disse, eu não quero ser o chato que está falando para todo mundo, para a torcida do Atlético. A gente não é seleção do mundo. Nós temos as nossas limitações. E dentro dessas limitações, nós chegamos à final da Libertadores. Será que a torcida entende isso? Se não quiser entender, fazer o quê? Seja assim mesmo. Felipão, boa noite. Tiago Ribeiro, do Globo Esporte. Felipão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pablo. Porque o Pablo, antes do senhor chegar lá em maio, vivia um momento um pouco conturbado, alguns torcedores... Eu posso te dizer o seguinte, só depois tu continuou a pergunta. O Pablo viveu, quando eu cheguei aqui, um momento muito bom. Depois se lesionou. E o Pablo está vivendo um momento de transformação e de, principalmente mental, de que a cobrança de todo mundo, não de vocês, não estou discutindo com vocês, a cobrança de todo mundo, fora daqui, da torcida, é que o Pablo tem que fazer gol, é que o Pablo tem que... Não é só ele, é toda a equipe. Somos um grupo, e sendo um grupo, todos têm suas responsabilidades. O Pablo volta de uma lesão, é cobrado, ele se cobra, ele é. Ele se cobra de tal forma que nos treinos a gente tem que pedir para ele calma, calma, calma. E hoje, quando teve a oportunidade de ter mais um companheiro ao lado, num momento difícil da partida, a bola que sobrou, ele fez. Então, nós cobramos do Pablo, exigimos, mas tem que dar um pouco de carinho, tem que ser um pouco agraciado pela torcida, por todos nós, porque ele se dedica de tal forma, ele se cobra de tal forma que ele, às vezes, faz coisas que não devia para poder ajudar a equipe. Às vezes, ele vem fazer uma marcação lá na intermediária, para trás da intermediária, porque ele quer ajudar. Agora, algumas pessoas, alguns torcedores não entendem assim, mas é... Eu tenho que falar isso para ti, e atingir os torcedores, se eles entenderem que podem ter esse gesto carinhoso com o Pablo, porque o Pablo é nosso, é um jogador que foi criado aqui com muita qualidade, e que vai nos ajudar, e está nos ajudando. Então, agora eu espero a tua pergunta. Não, eu só queria ressaltar que, quando o senhor chegou, o futebol dele evoluiu muito, os números melhoraram, e ele tem sido um jogador muito importante, fez o gol hoje, já havia feito o gol contra o Palmeiras, quando vocês conseguiram a classificação para a final da Libertadores. Eu queria que o senhor ressaltasse a importância dele no grupo, ainda mais quando você não tem um outro jogador como o Vitor Roque hoje. Sim, pois é, mas nós tínhamos o Romulo, então, é que, às vezes, uma coisa leva a outra, quando nós sentimos que estávamos numa situação que não conseguíamos chegar lá, a gente empurrou o Vitor, o Romulo, junto com o Pablo, para dificultar alguma bola mais longa, com uma bola aérea, e sobra uma para o Pablo, e ele vai lá e faz. Então, ele tem nos ajudado, e eu espero que ele continue assim, ele tem todo o meu carinho, todo o meu incentivo, e espero ajudá-lo a desenvolver mentalmente, de que ele não é o único que perde e ganha, somos todos nós, então, tomara que ele continue sendo o mesmo Pablo de que quando eu aqui cheguei.